Fala aí, camada! Beleza? Começando mais um Saga do Opala. Quase errei de novo, mano. Mais um episódio da Saga do Opala. É esse aí. Episódio 22, 23. Já nem sei qual que é esse aí. É isso aí, bicho. Estamos na Cabelo Motors, né? E do último vídeo que a gente fez, o carro... Teve uma evolução, né, mano? Bom, vou mostrar pra vocês. É o seguinte, final de tarde, tá ligado? Já são cinco e meia, mais ou menos. Eu tô aqui desde a uma hora da tarde. Gravei as mecânica do barulho. E gravamos o episódio anterior da Saga do Opala, né, mano? Mas assim, cara, é... É um trampo muito lento, né? Porque, enfim, é um processo de remontagem do carro. Pra desmontar, tudo é fácil, né, cara? E pra remontar, é embaçado, cross-elento pra caralho. Então, assim, não tem aquela evolução. Mas, mano, tá no processo, tá indo devagarzinho. É... Também não tem como acelerar o negócio, né, cara? Tem que ser no tempo do bagulho. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor Dirceu. Como é que tá você? Quanto time que eu não te look? Não se importa de aparecer? Não, capaz. Como é que tá? Tudo belezinha? Tranquilão? Graças a Deus. Então tá bom. Dirceu, tem o Opalão? Dirceu, aproveita. Tua chance. Você fala aí. Tá vendendo Opalão? Tô vendendo Opalão. 86, diplomata. Pô, tá bem, cuidado. Seizão? Seiz. Tá enchendo o saco, né? É, ele vai comprar. Vai vender pro cabelo? É, mas ele paga, né? É, vai ver se ele paga, né? É. Continuando, 85, seis boca. 86. 86. Seis cilindros original. Seis cilindros original. Tá com uma preparação leve ali, tá? Tem comandinha, né? Tem comandinha. É isso aí. Então, eu vou deixar o teu Instagram aí. Deixa, enche lá. Tipo, se deixar o telefone, os caras começam a ter encheu o saco a turma. Então, eu vou deixar o Instagram. Se você quiser, já manda lá no direct e já vê se vale a pena responder ou não, né? Claro. Tem uns caras que eu vou te falar aí, bicho. Né, cabelo? Sim. Deus do livro. É. Ô, seu Alex. Boa tarde. Tira foto. Boa tarde. Como é que tá? Bão? Bom também. Então, tá bom. E o Gilberto? Tira foto. Gilberto Motors? Não, já tá com certeza. Alex, que bom que você tá aqui. Hoje eu não preciso falar do carro. Preciso nem tirar um sarrinho, né? Tá indo. Falta pouco agora. Falta pouco. O que não falta pouco é o meu, mano. Ixi, meu Deus do céu. Isso aqui. Caralho, mano. Dá uma ligada. Bom. Do último vídeo que vocês viram, né? A gente já tinha montado a polia. Daí agora foi montado o suporte. Foi montada a correia. Foi montada a bomba de direção hidráulica. Cara, é que nem eu falei. É um processo... Mano, é lazarento. Não vai ser lento. Cara, teve uma turma aí. Não é uma turma. Uma turma não, esquece. Foi um inscrito. Se não é inscrito, nem sei o que diabo quer. Que comentou, né? Tirou um sarrinho, né? Que do jeito que eu tava montando a Opala. Que eu falei que levei uma hora e meia. Eu levei uma hora e meia pra prender aquela régua. E pra prender a admissão aqui, né? Aí o camarada tirou o sarrinho dizendo que o carro ia ficar pronto só em 2030, naquele ritmo, né, cara? Mas, mano... Olha aí, ó. O cabelo que é o profissional da parada. Sabe, ele tem todos os parafusos. Ele tem todas as ferramentas. Cara, pra nós fazermos isso aqui hoje... Montar aquela polia. Por a correia. Esticar e fixar a bomba. Foi três horas de trampo, mano. Entendeu? Então, assim... O importante é que tá remontando. Tá no processo, tá? Tá embaçadinho, tá? É lento, ó. É... Só que eu tenho que entender o seguinte... Que tem... Tem muito mais coisa envolvida nisso aí, entendeu? Não é somente um trabalho, assim... De plug and play, né? Que é aquele negócio fácil de montar. Opa, deixa eu me abaixar aqui. Que você vai ali... E as peças estão tudo na mão. E as ferramentas estão na mão. Os parafusos estão tudo na mão. É tudo fácil pra caralho. Não, mano. Isso é um trampo embaçado. Você tem que correr atrás. Você tem que procurar montar as peças. Ah, que nem assim, ó. Ele... Ele... Tava guardando tudo no porão dele as minhas peças. Tinha uma caixa lá com minhas peças. Ele foi lá, pegou. Agora nós íamos gravar já com o alternador no lugar. Não deu. Porque o suporte já não deu mais certo aquele suporte que tinha. Então vai ter que fazer um outro suporte. Então já não vai dar tempo de gravar hoje, entendeu? Agora eles já estão parando de trabalhar. Já é final de dia, já. E amanhã... Que ele falou que vai dar sequência. Eu não vou poder vir gravar. Então... Quando eu voltar a gravar, já vai ter alguma coisa a mais. Mas assim, é um processo lento, mano. Lento. Tem que ter paciência, cara. E outra... É aquilo que eu sempre falo, né, cara? Olha quantos carros tem aí, ó. Tirando o Up, que é meu, ó. Olha, ó. É tudo carro. Tudo carro. Esperando pra fazer. Tem mais um monte de carro daquele lado. Tem mais um monte de carro do outro lado. Tem carro aqui dentro. Tem carro em tudo que é lugar. Né? Então, assim... É os clientes esperando. Tem que montar o carro. O Gilberto mexe com os carros mais novos. O Chewbacca também ajuda nos Opala. Mas assim, cara, tem crampo que não adianta. Não adianta querer ter pressa, que o negócio não vai, né, mano? Infelizmente, é isso aí. Bom, mas tivemos uma evolução do último vídeo, né? Graças a Deus, tá indo. Devagarzinho, tá indo. Então, meu camarada, se você não conhece Microforce, não sei se eu já tinha falado o vídeo ou não, é vídeo todo santo dia, 11 horas da manhã. Tem de tudo. É o conteúdo mais versículo do YouTube. Tem teste, tem acedeiro, dica de crédito, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, o Projeto Car dos Amigos, dos inscritos, os meus. Os meus Projeto Carês, o Pizinho TSI, o Palão, que eu tô montando Turbo, o Golzão, que vai ser Turbão também, e a Mariana Five Tech. Então, eu recomendo pra você que se inscreva no canalzinho. Já aproveite e segue a Microforce lá no Instagram. Segue a Cabelo Motors também lá no Instagram. Você vai poder ver as postagens dele. Lá você vai ver as minhas pataquadas no Instagram todo santo dia e pode participar do Close Friends dos Melhores Amigos. Que a vantagem é o seguinte. Qual é a vantagem dos melhores amigos? Que você vê tudo em tempo real. É. Isso que você tá vendo aqui, os melhores amigos estão vendo hoje. Só que você tá assistindo esse vídeo, provavelmente, no mínimo, no mínimo uns 10 dias. 10? Hum... Mais. 14 dias, pelo menos, depois do que foi gravado. Então, nesse momento que você tá assistindo, o carro já teve uma evolução. Com certeza. E daí eu tô gravando pra você assistir mais pra frente ainda. Só que a turma dos melhores amigos já tá sabendo. Então, é uma das vantagens do Close Friends. Quer participar? Procura lá a Microforce no Instagram. Manda a solicitação pra mim lá que eu te adiciono. Nesse momento ainda é na faixa. Por enquanto. Daqui uns dias vai ser... Provavelmente vai ter uma taxinha, mas assim, ó. Coisa boba. Quinzão aí vai ajudar o canal, vai ser um patrocinador do canal e vai dar uma moral pra nós. Beleza? Isso do posto. Valeu pra quem vem até aqui. Como eu falei, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like e acompanhar a nossa caminhada. Beleza? É um vídeo rapidão, só pra poder atualizar vocês que o carro está evoluindo, a gente tá na remontagem e até o final de 2050, com certeza, ele vai estar pronto. Valeu, um forte abraço.